Oi, gente! Hoje nós viemos trazer a Olivia pela primeira vez num parquinho de diversões, é isso que fala? Não sei, é um lugar que ela pode brincar, tem várias coisas legais, escorregador, piscina de bolinhas, e acho que vai ser muito legal. Vamos ver o que essa menina pensa. Entrei. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui é muito legal, olha o espaço, que bacana! Aqui! Aqui! Ela está colocando tudo fora. Sim. E o bom é que ela pode ver outras crianças também. E aí? E aí? É? 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 Eu sou mais perigosa do que a Olivia! Eu sou muito perigosa! Eu sou mais perigosa do que a Olivia pela primeira vez em um parquinho, ela amou, ela brincou demais, gastou muita energia, está com fome e sono agora. E agora ela está cansada! Sim, foi divertido! É muito legal ver a Olivia, ela também estava muito jogando com outras crianças. Incrível, gente! Incrível ver o desenvolvimento dela! E agora ela está cansada! E agora ela está cansada! E aí? É? 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 Mário! É? 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 É?! É? Oi! Se Eui, louco, se O que é que é isso? Mãe atrás! Onde está? Onde está? Oi, Davi! Como você está? Como você está? Olá, filha! O que é isso? Não! Tata! Olá! Aninha na nossa casa Já temos filhos Ah sim! Mário e Olivia Mas está enorme! Fiquei aqui Já esqueci como pega um bebezinho Não, não esqueci Não Olha isso Olha que tamanho Olha o bebezinho Ai Aninha Parece que faz todo tempo É a rovada Oh! Olivia! Jesus Christ Stop it! Thank you! A gente agora está com foco no Mário Esqueceu Olivia Olivia subindo na mala Olha! É tão lindo, certo? Que lindo! Ai que lindo! Jealous Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe É a primeira vez que ela me sentiu isso Jealous Não! 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 Nós saímos pra celebrar Porque nossa amiga Aninha e Davi Oi Aninha! Oi Davi! Oi! Oi Olivia! A Aninha já apareceu aqui no canal E agora ela é mamãe Ela já tem o bebezinho O Mário O Mix foi buscar eles no aeroporto hoje com a Olivia Eu não pude ir Mas eu acho que o Mix deve ter filmado Então assim É muito legal ver toda essa mudança Porque antes a gente se conhecia Sem bebês E agora... E agora com bebês A gente tem muita coisa pra falar Só assunto sobre maternidade Né Aninha? Agora não há outra coisa E aí nós saímos hoje pra jantar aqui no Happy Italy Gente, esse lugar é maravilhoso É assim, comida boa e barata Olivia tá aqui esperando a sua pizza? Não, não! Olha isso gente O cabelinho Olivia vai escolher o que ela quer Olha os preços gente E assim, vem muita comida 5,45 E eles vieram também pro aniversário da Olivia Que será nesse sábado dia 19 A Olivia completa um plano de vida Como é? Como é? Uma revista Tranquilo É tranquilo É tranquilo É tranquilo Muito bom É muito bom Essa tem um gráfico também Sim Tono? Lato Pasta das cubiertas não Pasta carbonada Wow Olificinha Hora de jantar Olivia tá jantando também Tá assim É Aninha Pasta fene Polo Prango Ok Buen apetite Buen apetite Buen apetite Olivia que é o coelho E ele tá achando o máximo Mario Oi 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 O que que aconteceu? Bom dia Bom dia Dormiu bem Aninha? Eu dormi muito bem Dormiu? Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Olivia tava aqui comunicando com o Mário Mário tá todo feliz Oh Abraça filha Olivia Oh O Mário O Mário Aulinha de natação hoje Bom dia Bom dia Estamos super atrasados Tá no final da aulinha E hoje a Olivia tem amiguinho O Mário veio pra aula de natação Seu ave ela Claudia O Mário Os Peguei Imagina E aí Saímos da natação, viemos comer o quê? Sushi Sushi, esse aqui é o meu favorito Amo Tá bom, Aninha? Muito bom, Dica O Micos sempre pede isso aqui, gente Olha isso, eu não como jamais Quero até filmar o Micos comendo Mário acordou, tá tranquilo aqui Olívia está dormindo Bom dia, gente Estamos aqui nos preparativos do aniversário da Olívia Toma aqui todo mundo junto Aninha tá ali, Mirella tá aqui Na cebola, tá chorando, Mirella? Chora um pouquinho O Micos, o Davi, todo mundo aqui Porque hoje é um dia muito especial É Mário O Mário, a Olívia tá dormindo Então eu vou finalizar esse vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar E fiquem aguardando porque eu vou filmar todo o aniversário da Olívia Porque eu sei que vai ser muito especial Nós estamos emocionados de ter a nossa princesa nas nossas vidas Já faz um ano que ela chegou E então é um dia mais que especial E eu amo compartilhar cada etapa da vida da Olívia Do processo, do desenvolvimento dela com vocês Se você chegou agora através desse vídeo Se inscreva e nos acompanhe também lá nas redes sociais Um beijo, tchau, tchau